Fala Zaca! Fala imortais tricolores do canal Sete Gremistas chegando para mais um Fala Zaca aqui no seu canal Sete Gremistas invadindo o Youtube então é o seguinte, já te inscreve no canal, antes de tudo, te inscreve no canal ativa o sininho de notificações e vamos lá bom, jogador está praticamente definido na função que falta nesse time do Grêmio que é a extrema direita todo mundo sabe que o Ferreirinha vai ser o extrema esquerda o Soares vai ser o centroavante dúvidas ainda do meio de campo, enfim, ali, mas tem bastante opções onde ainda não tem muitas opções é na extrema direita e ali vem treinando muito bem o jogador Gustavinho 21 anos, vindo lá de empréstimo de um ano, até o final do ano então do América Mineiro, o jogador está se destacando nos treinos está jogando por ali, canhoto, joga pela direita, aquela coisa toda e o Renato vem testando ele diariamente e está gostando do que está vendo esse é o detalhe Gustavinho falou para a imprensa, disse que é a chance, a oportunidade da vida dele está muito feliz de vir jogar no Grêmio imagina, o cara estava lá na América Mineira, vem por uma grande chance dessa jogar ao lado de Luicito Soares então, quando não se define a situação aí do Michael, né, o próprio Douglas Costa nessas índias de vidas, cada dia tem uma situação diferente do Douglas Costa o Gustavinho é a bola da vez para se firmar ali por enquanto ou quem sabe, né, porque é aquilo que eu falo sempre para os imortais tricolores é aquilo que eu falo sempre o Grêmio geralmente às vezes traz cara que vai vir para jogar para a posição e aquele que chega menos banalado vai lá e garante o seu espaço, seu lugar no time então, o Gustavinho treinando bem na extrema-direita que é o esquema que o Grêmio vem treinando já há bastante tempo, muitos anos, né parece que não vai ser mudado o esquema então, vai ser o Ferreirinho do lado esquerdo Soares centralizado e o Gustavinho, então, chegando aí para ficar, o jogador muito feliz de estar no Grêmio está treinando bem, está dando essa opção para o Renato e é isso, né Gustavinho, então, treinando aí na extrema-direita é a bola da vez, é o nome preferido é o que vem sendo testado na posição e tomara que dê certo, né se não vier o Michael, por exemplo, o Gustavinho ir bem por que não? é isso pronto, falei Tchau e aí